Agora vamos a sequência número 3, na estação de trabalho, o escritório. É um bom dia que também você dá no trabalho, são intervalos, pausas produtivas, de alongamento cervical, de cabeça, pescoço, papésio. Um pouco de imobilização, um pouquinho de alongamento de ombro e dorsal. Região de alongamento do tríceps, região lateral do corpo. Aí, flexores do dedo, extensores, flexores, extensores. Olha lá, posterior da perna, parte de trás, segurando a ponta do pé. São 20 segundos cada lado. E aí, a região do quadril, lateral das pernas. Sempre é combinado. Essa pausa é o intervalo que você precisa para recarregar a bateria. Aí, por último, você pode pegar os pés, alongamento anterior da coxa e tibial. A parte anterior da perna. É a nossa fisioterapeuta, na estação de trabalho, o escritório. Vou deixarましょう. aches. 하지.